E aí galera, beleza? Aqui fala Cleidu, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Verde Salve galera, aqui fala aqui o Edu, tá começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde Já vai clicando no botão do like, clica no botão do like, o som do like é muito importante Hoje eu estou aqui com a minha criação de periquitossareano Sim galera, tô com meus três periquitossareanos que eu tenho no viveiro Hoje o assunto vai ser sobre eles Aí está o bituco, aqui a Yara tá lá em cima, aquela verginha E aquela azulzinha lá no canto é a Bela Galera, são bonitos né? Se você achou que eles são bonitos, deixa o seu joinha, seu joinha é muito importante Então, o assunto sobre o que hoje? Eu vou tentar avançar um pílito australiano galera A máquina acabou de ligar aqui, mas vai ter que ser assim Infelizmente vai ter um som de fora, não tenho ainda uma lapela boa pra me pegar só meu áudio Mas eu vou tentar colocar aqui o microfone do fone Pra ver se eu consigo tentar tirar o barulho de fundo Voltei galera, já estou aqui com o meu microfone do fone Tomara que esteja ok o áudio, beleza? Comenta pra mim se o áudio tá ok, tomara que sim Galera, me tira uma dúvida, qual desses três periquitos que eu separo pra me amansar? Que iria ter muito novamente, ter um periquito australiano manso O último que eu tive foi a Fiona Que não lembra, era essa a minha periquitinha Infelizmente esse ano de 2022 e acabou falecendo Tchau, tchau É galera, queria muito pegar pra almoçar o bituque Eu acho que o bituque seria o periquito mais fácil pra me amansar Seria mais fácil pra me amansar Porque ele já tem o que? Quase três anos comigo na minha criação Ele tá acostumado com as coisas que eu faço Tipo com o ambiente né E lógico que ele tem medo de mim ainda Porque eu não tentei chegar perto dele pra me tentar amansar Porque quando eu comprei ele, meu objetivo era o que? Colocar ele e reproduzir com a Fiona Mas infelizmente não deu certo Aí eu acabei ganhando a Bela Aí também não deu certo Aí eu separei ele com a Kiara Mas não tive tempo suficiente Também não esperei pra ver se gerar alguma coisa Aí, tá aí Como eu posso fazer com ele? Eu sei que ele é reprodução, ele é fraco Vou tentar amansar ele E se conseguindo amansar Já vai ser o suficiente Aí ele pode participar das gravações Porque voltando de férias Já vou tô querendo Voltar com as maneiras diferentes De gravação aqui no canal E também correr atrás logo pra nova namoradinha do Pikachu Sim, galera Vou tentar correr atrás da minha namoradinha dele Mas eu falo isso no próximo vídeo, beleza? Só que aqui é apenas um spoiler Fica ligado aí Ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo no canal do Passo Verde Né não, Pikachu? Ou vocês também querem que eu amanso a Kiara E a Bela E vou tentar a primeira amansar o Fred Aí eu vou fazer no quê? Vou pegar ele Fazer umas táticas Umas dicas que eu tenho Aí eu vou fazer no vídeo Fazer tipo um documentário Depois eu publico no YouTube pra vocês aí Porque o pessoal pergunta pra mim Edu, faz um vídeo como amansar um periquisto Edu, faz isso Edu, faz isso Então É só falar? Eu falo, posso fazer Mas eu queria trazer o quê? Pegar um periquito que tem medo de mim E colocar Gravar ele Mostrando etapa com etapa Entendeu? É muito bonitão, é Meu galã Infelizmente Que pena que ele é ruim De... De... Com as fêmeas Não tem aquela gala Aquele galã Como um rei Agora o Fred Não O Fred já passa o rodo na Bela E na Jade Que tá cuidado Ninho Ó Outro spoiler no ar Que lembra que eu falei Que ia vender os três Quem sabe Quem sabe que não Então eu não vou contar muito Porque Vai ficar pro próximo vídeo Pra vocês não perder o vídeo Beleza? Galera Esse viveiro aqui Tá com vontade regressiva Vou acabar vendendo ele Porque Ele É legal Pra você Se você quer Criar Criar aves E reprodução Agora no meu caso aqui Tem um periquito da caatinga Que tá com frio Daqui a pouco eu vou guardar o viveiro lá dentro Pra ver esse caquete Tem o Pikachu E tem um Os três periquitos Estreano O bituco A Bela E a Kiara Certo né Então Se tivesse uma divisória Era bom Fazer o que Você formava mais um casal de periquito E aqui embaixo Deixava Os que restou Ficar tranquilo Mas eu não tenho né Vou pegar pra vender ele Que tiver interessado R$200 Me chama no Instagram Com a gente Se acerta certinho Dependendo se você for Fora da Edição De São Paulo Se você não for da capital De São Paulo Infelizmente não vai ter como Porque o frete É muito caro No caso Se você morar na capital Dá pra trocar uma ideia Beleza? É galera Tá chegando quase na hora De me despedir De meus passarinhos Logo logo Vou viajar Vou morrer de saudade deles Esse aqui vai ser os últimos vídeos Aqui de São Paulo Daqui a pouco eu vou começar a gravar na Bahia Tomara que vocês acompanham Beleza? Porque lá vai ser como o vlog dele Vlog mostrando a sua minha reação E os animais que tiver lá Vou gravar Entendeu? Aqui eu gravo na minha casa mesmo Tipo os periquitos Nos passos que eu tenho Tomara que você curte Os vlogs de viagem Vou gravar minha reação Como viajar de avião Se você nunca viajou Fica ligado Porque você vai saber Qual é a reação Entendeu? Aí depois chegando lá eu conto Galera Mais ou menos isso Tomara que você curtiu Vê se comenta no comentário Será que eu amansa o bituco Ou amansa o lagos 3 Primeiro eu vou começar A amansar só ele Ou se não for ele Ou a Kiara Ou a Bera É vocês que vão decidir Qual que eu amansa Beleza? Tomara que você curtiu Curtiu Like O like é importante Segue a página do Pastor Brugio também E lá sempre eu tô notificando vocês E também Vou te encontrar uma coisa legal na Bahia E já mostro pra vocês Em primeira mão No Instagram Não perca Deixa aquele seu gostei Inscreva-se no canal Falou E fui Se você curtiu Explode no botão do like Comenta o que você achou Segue a página do Pastor Brugio no Instagram E é isso Beleza? Deixa aquele seu gostei Inscreva-se no canal Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.